Uma notícia aqui falando sobre esporte aqui da nossa cidade, o time aqui do nosso amigo conhecido na cidade de Sumé como Potó, foi suspenso do uso do estádio municipal por suspeita de invasão ao estádio. A gente tem aí a nota da prefeitura e o motivo da suspensão por 40 dias da equipe do nosso amigo Potó aqui do município, segundo a nota da Secretaria de Esportes do município, a equipe do mesmo teria invadido o estádio municipal quando o estádio estava sobre recesso carnavalesco aqui no município. Informações dão conta de que a equipe teria invadido o estádio, sendo que o estádio estaria fechado para treinar, quando na realidade era proibido a entrada aí da equipe no estádio. Há informações também, vou vindo do outro lado, de que o estádio estava aberto e por isso a equipe teria entrado e o campo não estava fechado. Segundo informações aí de alguns atletas da equipe aí do time do amigo Potó, esse que está aí treinando aí, inclusive para uma competição de reconhecimento regional aqui no Cariri e Paraibano. Regras são regras, né? Para os dois lados, que se diga de passagem.